Aonde você roubou o pão do meu hambúrguer, Estopinha? Estopinha, meu filho, papai tá fazendo hambúrguer pra poder me ter que comprar, meu filho. Como é que você rouba o meu pão, meu filho? O pão maior do que você. Aonde você roubou isso, Estopinha? Aonde você roubou isso, Estopinha? Aonde você roubou? Me dá um pedacinho desse pão. Me dá, meu filho. Meu filho é pra fazer hambúrguer. O hambúrguer tá 15 reais. Papai vai fazer aqui pra nós. Te dou um pedacinho. Me dá um pedacinho, meu filho. Um pão maior do que você, Estopinha. Cadê o outro pedaço? Você sobe em cima da mesa e rouba as coisas, meu filho. Eu pago escolinha cara pra você, meu filho. E você não tem educação. Você é igual aquelas crianças trombadinhas. Me dá um pedacinho desse pão. Me dá um pedacinho. Agora come tudo desse pão. Seu trombadinha começou a roubar de novo? Começou? Tagou o PT? Come logo isso, então.